Debaixo de muita chuva, a cidade de Uberaba recebeu nesta quarta partida entre a equipe da casa e o Palmeiras pela Copa do Brasil. Antes da partida começar, a diretoria Alviverde chegou a pedir o adiamento do confronto, por causa da grande quantidade de água no gramado. Mas o jogo foi mantido, e assim que as equipes entraram no gramado, as torcidas deram um espetáculo à parte na arquibancada. E assim que a bola começou a rolar, ela parou na poça. Tava difícil jogar futebol. Mas teve gente que conseguiu. O primeiro foi Fernando, que defendeu o chute cruzado de Luan. Do lado do Uberaba, Bruno Campos arriscou, mas isolou a bola. A resposta Alviverde foi imediata, e após o escanteio cobrado por Marcos Assunção, Luan subiu mais alto que todo mundo e abriu o placar. Na sequência, Cristiano Brasília cabeceou, e por pouco não empatou o jogo. Do lado do Alviverde, Kleber também arriscou, para fora. E aos 21, Gladiador rolou para Luan, fuzilar as redes. 2x0 Palmeiras. Em desvantagem no placar, o Uberaba foi atrás do resultado. No contra-ataque, Patrick perdeu grande chance de marcar o terceiro. O jogo seguiu eletrizante, e Marcinho carimbou a trave neste lance. Já no final do primeiro tempo, Valdívia passou, e Kleber colocou no cantinho, o golaço. No segundo tempo, de forma mais contida, o Palmeiras seguiu pressionando. Kleber teve duas ótimas chances, mas desperdiçou as duas. Do lado do Uberaba, Balduíno até tentou marcar o dele, mas Deola defendeu com segurança. E quando a torcida do Uberaba já deixava o estádio, Kleber pegou de voleio e marcou o quarto. Golaço! Isso foi tudo no Uberabão. Com a goleada por 4x0, o Palmeiras eliminou o jogo de volta, e se classificou por antecipação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E aí